Bom dia, meus amores do quinto ano. Nós vamos começar a nossa aula hoje na página 23. Página 23 é do nosso capítulo 2, Cuidar de la Naturaleza. Como cuidas el medio ambiente? Cuenta las acciones que pueden danar el medio ambiente? Nós estamos agora en una pandemia e nós temos de também cuidar del nosso medio ambiente, não é? E nessa semana é a semana do meio ambiente. É muito importante o meio ambiente para nós outros, não é? E nós vamos ver o que nós podemos preservar o meio ambiente. Página 23. Plantar árvores para purificar o ar. Plantar árvores para purificar o ar. Então, aqui nós temos uma sala de aula e a professora está dizendo as coisas que as crianças, perguntando para as crianças, do jeito que eu estou falando para vocês. Então, o que nós podemos melhorar o meio ambiente? Podemos evitar o uso de aerosoles. Aerosoles é aquele, aqueles aerosoles que a gente usa para matar mosquitos. Mosquitos. Usar aerodrométicos de barra, abalha o consumo, baixo consumo. Evitar os incêndios, não é? Temos muitos incêndios, não é? Muitas queimadas. Usar material reciclado, usar material reciclado. E também, conservar livre os mares e os rios. Então, os mares e os rios. Então, nós teremos também de economizar água. Aí agora, nós vamos, vocês vão completar, vocês vão ver aí os exercícios. E nós vamos para a página 25 agora. Página 25, nós vamos ver as preposições e o artigo definido. As preposições. Preposição, artículo, definido. Aí tem masculino, singular. Masculino, plural. E feminino, singular e plural. Então, as preposições aí são. En. Os artigos definidos são. Eu. Lá. Lós. Lás. Aí, juntando a preposição mais artigo. Então, eu digo, eu vou no carro. Como é que eu digo isso em espanhol? Eu vou juntar. Eu vou juntar. Em. Eu. Ou em lá. Ou em nós. Ou em más. Eu digo, jo. Boi. Né? Nós vimos. Jo, boi. Aí, nu. Nu é. En. Mais. Eu. É nu. En. Mais. Lá. Na. En. Mais. Lás. Nas. En. Mais. Los. Luz. Como é que eu vou dizer? Eu vou no carro. Jo, boi. En. Para dizer nu, eu vou dizer. En. En. Code. Então, a frase só vai ter sentido se tiver preposição mais artigo. A preposição mais artigo. No português é nu, é na, é nas ou nos. E no espanhol, é. En. 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 Que é nu. Nu. En. Lá. Na. En. 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 Lás. Nas. E. En. Los. Nos. Como é que eu posso dizer? Eu. Aí, na nossa página tem assim. É. Eu vou plantar árvores nas. Lás. Calhas. Olha, qual é a tradução? Eu vou plantar árvores nas. 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 Ruas. Calhas são ruas. Então, devemos cuidar da natureza, né? E devemos fazer essas coisas. Então, artigos definidos. A preposição e os artigos. Preposição, en. A contração é ene, é no. En lá, é na. En las, é nas. E en los, é nos. Os artigos definidos é er, lá, los e las. Certo? Então, vocês vão responder. E aí? As três R's da natureza. Temos três R's. Reciclar. 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 Reutilizar. E reciclar. Então, o que é que nós devemos reduzir? Nós devemos reduzir o consumo de várias coisas. De aerosóis. De várias coisas. Reutilizar. Reutilizar plástico, né? Reutilizar comida. E reciclar. Nós podemos transformar algumas coisas, né? Shows, papéis. Aí nós podemos fazer muitas coisas. Certo? Então. Nós vamos ficando por aqui. E vocês vão responder. E vocês vão estudar a página 42. Para a nossa próxima aula. Certo? Próxima aula. A página 42. Então, nós ficamos por aqui. Hasta luego. Hasta la vista.